Jornal Ayanguera, primeira edição, oferecimento, Moinho Fino, a vida só começa depois do café, de um bom café. Sesc, a vida acontece com o Sesc. 11 horas e 45 minutos, sábado 24 de fevereiro, muito bom dia pra você. Estamos chegando com as principais notícias aqui no J1, nesse momento você vê imagens ao vivo da capital. A temperatura é de 26 graus em Goiânia, previsão de 30 no período da tarde, a chuva também pode chegar, é aquela chuva isolada. Bem-vindo, bem-vinda, você vai ver aqui nesta edição do Jornal Ayanguera, um temporal que assustou moradores de Valparaíso de Goiás. Ruas ficaram alagadas e a força da água causou perigo pra quem estava nas ruas. Até a viatura da polícia penal foi arrastada pela enxurrada. Agatha Gonzaga, ao vivo com a gente, como que a cidade amanheceu nesse sábado depois desse temporal, Agatha? Bom dia! Bom dia, Lilian! Por aqui tem restos dos estragos causados por essa chuva, foram mais de 94 milímetros. Agora o trânsito já está normalizado e as pessoas voltam a abrir as lojas, tentar seguir a vida normalmente. Mas por aqui ainda tem as marcas de toda a chuva que aconteceu ontem. A gente conta mais daqui a pouco. A explosão de casos de dengue em Goiás subiu para 13 o número de mortes causadas pela doença. E ainda existem mais de 60 sendo investigadas. Nesse cenário assustador, é preciso reforçar a vacinação. O estado recebeu ontem mais uma remessa de vacinas que serão distribuídas aos municípios. Raíssa Cardoso, bom dia pra você! Oi, Suelen! Bom dia! Pois é, mas a vacinação ainda está bem baixa, viu? Os índices estão preocupando as autoridades. Aqui em Rio Verde, por exemplo, uma das estratégias adotadas é a abertura do CAIS do centro. Uma sala de vacinação que funciona de segunda a sexta, agora está vacinando no sábado. Está bem movimentado, viu? Daqui a pouquinho a gente te conta mais sobre isso. Tá certo, a gente espera por você também, Raíssa. Um aplicativo tem ajudado médicos no diagnóstico de câncer infantil em Goiás. A ferramenta ajuda a agilizar os atendimentos e até o tratamento. Sonho realizado? A história do pedreiro que conseguiu conhecer o cantor Leonardo e ainda cantou uma música autoral ao lado do ídolo sertanejo? Sofri uma pra tu exposta no meu coração. E ó, ele teve até uma estratégia pra conseguir isso, esse sonho aí. Wesley Almeida, bom dia! Oi, Suelen! Bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Teve estratégia sim. O Fred Costa, que é o pedreiro cantor, que está aqui do meu lado, ele morava no interior de Minas Gerais, se mudou aqui pra Guapó e arrumou um emprego no condomínio do Leonardo. Tudo estratégia pra se encontrar com ele. Está aqui do meu lado já organizando instrumentos e aquecendo também o gogó. A gente volta já já pra contar mais sobre esse encontro. Sofri uma fratura exposta no meu coração. Tenho certeza que o Leonardo adorou, viu? Com aquela simpatia que ele tem. E tem ainda os destaques do programão com as dicas aí pro seu fim de semana. Um espetáculo sobre o mundo encantado do clássico infantil Mágico de Oz. É a partir de agora, no Jornal Anhanguera, primeira edição, que já está no ar. São 11 horas 49 minutos. Muito bom dia pra você. Estamos agora começando o Jornal Anhanguera com um dado preocupante. Subiu para 13 o número de mortes confirmadas por dengue aqui em Goiás. Eram nove. A gente falou disso ontem. E olha a situação, gente. Esse cenário fica cada vez mais grave.